Eu recebi uma pergunta de um seguidor aqui desse canal, que provavelmente deve ser o mesmo problema que o seu. Ele mandou assim, Paulinha, tá de sacanagem, eu compro, o mercado cai, eu vendo, o mercado sobe. Será que tem alguém me seguindo? Será que estão filmando meu computador? Porque não tem nem lógica isso. Antes de responder esse cara, eu quero te falar o seguinte, fica tranquilo, meu amigo. Ninguém, nenhum fundo de investimentos, nenhuma tesouraria de um grande banco, tá atrás das suas 500 ações de Petrobras e nem dos seus 5 lotes de mini índice fazendo day trade. O que acontece muitas vezes é que todo mundo é induzido para comprar mais caro e vender mais barato. Comprar um topo e vender um fundo. Todo mundo é ensinado para isso, as notícias manipulam o mercado para isso e as pessoas acabam virando, sim, compradoras de topo, vendedoras de fundo, que não conseguem ganhar dinheiro nunca porque não entendem a lógica de comprar mais barato e vender mais caro. Eu sempre uso esse telefone aqui como exemplo. Imagina que isso aqui tem o valor de 10 mil reais. Sabe o que vai acontecer? Se você ver isso disponível para compra por 3, 4 mil reais, você vai ver como uma oportunidade. E não comprar ele por 10 para tentar vender por 20. É isso que faz se você fosse um trader de celular. Um cara que compra e vende celulares para fazer disso na sua vida. Se você é um investidor de longo prazo e olhar para você, ai, Paulinho, eu não preciso preocupar porque eu compro ações por longo prazo. Eu, seu, engano, seu. Se você não percebe e não presta atenção na lógica de comprar mais barato e vender mais caro, o resultado que você tanto busca e tanto precisa, está aí dentro. Quer ver? Dá uma olhada aqui. Se eu tenho dois tipos de pessoas, vou colocar aqui, você e seu amigo que estão negociando, procurando oportunidade para comprar ação X. Essa ação X, ela vem lá de baixo e vem subindo. Subindo, 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 subindo. Na oscilação dela, ela chega a 15 reais. Aqui, cara, é quando começam as recomendações, começam as notícias. Notícias essas que estão aqui no cantinho dessa tela, que eu vou te mostrar como que elas manipulam o mercado e como que ela está manipulando e tirando dinheiro no seu bolso. Aqui, nesse momento, tem analista mandando comprar, tem relatório de banco, tem atividade de empresa de research, tem gráfico, tem tudo aqui nesse momento. Só que o mercado já valorizou demais. Nesse momento aqui, cara, o seu amigo é pego por alguma coisa que contagia o coração dele e ele toma a entrada de comprar essa ação a 15 reais. Agora, ela fala, nossa, cara, comprei a 15. Ainda liga para os outros, pega esse telefone aqui e liga. Você fala, cara, comprei a ação A, ação X a 15 reais. O gestor não sei o quê, renomado, falou que ela vai subir para 30 reais. Esse cara se enche de esperança que ela vai para 30, põe todo o dinheiro que tem a 15 reais. E o que acontece? Essa ação ficou muito cara e ela agora vai entrar num ciclo, talvez, de consolidação. Já, já vou te mostrar no gráfico do Bovespa o que está acontecendo. Exatamente isso que eu estou te mostrando aqui, que eu vou desenhar para você. E digamos que essa ação vai fazer uma correção natural. Ela vai subindo, vai caindo, vai subindo, vai caindo e ela chega a 5 reais. Esse cara que comprou essa ação a 15, ele está vendo o patrimônio dele reduzido por 3? Ele está desesperado. Ele está surtando nesse momento. Por quê? Porque, cara, se ele tinha 100 mil reais, agora ele está olhando na conta do home broker e está 30. Ele vai olhar e falar, nossa, mas que merda de ação. Enquanto isso, você que assiste o canal do Paulinho vai olhar e falar assim, cara, essa ação subiu, agora ela está com desconto. Eu tenho ela bem mais barata para comprar ela por 5. Se eu compro aqui uma quantidade de dinheiro e ela valoriza, vai para 10, eu dobrei meu capital e ela está dentro desse rende aqui. Está dentro dessa oscilação natural aqui, que ela já está trabalhando. Ela veio lá de baixo e está aqui dentro. Você, então, liga para o seu colega lá e fala assim, amigo, tomei a decisão, comprei a ação X. Ele vai quase se corroer de ódio, vai falar, não, cara, porque essa ação está muito ruim, eu estou perdendo 70% ao longo de um ano, de quanto tempo. Não entra nisso não, enquanto você, que assiste o canal do Paulinho, está vendo uma oportunidade de comprar a mesma ação bem mais barata. E se ela tiver um upside, ou seja, se ela subir para de novo para 10 ou 15 reais, você vai ter um ganho explosivo nisso daqui. Paulinho, é sério isso? É, eu vou te mostrar como que as notícias manipulam as pessoas para tomar esse tipo de decisão estúpida. É notícia, está aqui, eu salvei para vocês, vou te mostrar com o gráfico. O que acontece? Aqui, se essa ação voltar para os 15 reais do seu amigo, você está com um patrimônio 3 vezes maior, enquanto ele está onde? No zero a zero. Você ganhou 3 vezes mais, só prestar atenção, sabe no quê? Não é mágica, não é nada, no negócio chamado timing. O timing de compra, você comprou mais barato. A lógica desse celular aqui, se você compra ele a 2 e o seu amigo compra a 4, quem é mais provável de ganhar dinheiro? Cara, quem comprou o mais barato. Então, se você investe para day trade, para longo prazo, seja qual a modalidade, presta sempre atenção nas notícias que fazem as pessoas pagarem mais caro e impedem com que elas ganhem dinheiro. Dá uma olhada aqui, deixa o seu like, se inscreve nesse canal e vem comigo aqui para a tela do meu computador, onde eu quero te mostrar essa relação aqui e depois te mostrar que ela é muito parecida com esse gráfico que eu desenhei para você aqui. A primeira coisa que eu preciso te mostrar, então, é o quê? Uma notícia lá de 30 de 12 de 2019, ou seja, 30 de dezembro de 2019. Bolsa bate recordes, pula de 88 mil pontos para 116 mil pontos. Sobe 32% em 2019. Vamos lá dar uma olhada? Em dezembro de 2019, dia 30 de 12, 23 de 12, é essa região aqui que a bolsa estava cotada a 118 mil pontos. Se você olhasse lá, o gráfico era exatamente esse aqui que está na tela para vocês. Você vai olhar e falar, meu Deus do céu, olha o tanto que está subindo. Aí eu quero chamar a atenção para uma coisinha aqui. É a mesma coisa de você, nesse momento aqui, ver essa alta toda. Você vai olhar e falar, meu Deus do céu, olha o tanto que está subindo. As notícias começam a pipocar e você se sente um verdadeiro idiota. Se você não comprar, cara, como que eu não vou comprar? Subiu 32%, vai subir muito mais. Aí, de repente, faz o quê? O mercado faz assim, pau, 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 pau. Ele derrete praticamente 50% dentro de 45, 50 dias. E aí vem o quê? A notícia. Virou assim, OMS declara pandemia de coronavírus. Isso foi dia 11 de 3 de 2020. Aqui, 11 de 3 de 2020. Se você for pegar aqui embaixo, é exatamente essa data que a bolsa fez mínima. Ela derreteu 50%. Você vai lá e fala assim, pô, Paulinho, mas isso é um Covid. É uma notícia muito mais forte? É, mas é exatamente a mesma lógica que o seu amigo ficou doido de raiva aqui. Quando essa ação derreteu, você, que acompanha o canal do Paulinho, viu como uma oportunidade. Eu fiz muita grana comprando ações aqui, enquanto a maior parte das pessoas estavam achando que o mundo ia acabar e que tudo ia explodir. Moral da história, a bolsa marca fundo e começa a subir. Todo mundo que vendeu seus ativos mais baratos ou que acabou pagando mais caro ainda não viu dinheiro. O gráfico é exatamente o mesmo desse aqui que eu desenhei para os senhores, tá bom? E aí, o que acontece? Passa-se alguns tempos, as notícias vêm. E antes que o pessoal do Bimimi faça assim, ai, pegou da Globo, pegou do Alper, eu peguei uma de cada lugar para vocês não falarem nada, tá? Aqui tem dia 4 de 1 de 2021. Bolsa deve subir mais em 2021, mas investir exige conhecimento. Veja dicas. O que acontece? Vamos achar lá, então, a data, que é isso daqui. 4 de 1 de 2021. Vamos procurar, 4 de 1 de 2021. Tá onde? Tá aqui, eu deixei marcado. Você olha assim, nossa senhora, cara. A bolsa de novo voltou lá naquele patamar do Covid, antes de sair o Covid. Agora vai, agora vai decolar, esse mercado vai explodir. Eu sou um trouxa, se eu não comprar, até as notícias estão falando. O meu tio já comprou o Petrobras e tá tudo no 1. Só que ninguém prestou atenção, cara. Você tinha tudo isso para comprar com 50% de desconto. E aí, o que acontece? Os caras vão lá e me compram depois que subiu 90%. Compro o quê? É, mais uma vez, um comprador de topo. Viu a notícia, ficou empolgado, veio para o mercado. O que acontece? O mercado vem e cai mais um pouco. Aqui ele não deu a queda do coronavírus. Ele não deu a queda do Covid. Mas ele derreteu 10%. Muitas pessoas ficam com medo e vendem no prejuízo. E aí, o que acontece? Vamos procurar mais uma notícia. Ibovespa fecha 2023 com alta de 22% e alcança o maior patamar da história aos 134 mil pontos. O dólar caiu 8% ao ano. Vamos achar essa notícia. Tá lá, ó. Daqui, então, o mercado, quem comprou não ganhou dinheiro. O mercado subiu pouquinho e tal. Não foi. O que acontece? Lá em 2023, a bolsa vem e faz o quê? Outra máxima. Aí eu te chamo a atenção para o seguinte. Cara, as pessoas compraram aqui. Lembra lá de 2020? Elas compraram aqui em cima. Não conseguiram ganhar dinheiro, foi oscilando. Quando tá aqui embaixo, ninguém quer comprar. Quando tá aqui embaixo, não tem notícia. Falando assim, cara, existem oportunidades para vocês na bolsa. Só tem notícia quando tá no topo. Por quê? Porque o mercado tá te manipulando a comprar. Se ele tá te manipulando a comprar, é porque alguém precisa vender. Quem vende quando tá subindo? Quem comprou mais barato? Lembra do telefone? Se você comprar ele a 2 mil e vê ele a 12, você vai vender. Você comprou ele mais barato. E aí, é essa a lógica com que os grandes bancos fazem para manipular as coisas. As notícias vêm, trazem um monte de compra para o mercado. E quem é que vai vender? Quem comprou mais barato? Como nesse caso aqui. Dá uma olhada. O mercado tá a 134 mil pontos. Saiu a notícia. Falando que Bovespa fechou em 2023 com alta de 22%. Alcança o maior patamar da história. Ou seja, vai continuar subindo. O que acontece? Depois de algum tempo, hoje sai essa notícia. Bolsa Brasileira e Real estão entre os piores desempenhos do mundo em 2024. A deterioração é resultado do aumento da percepção de risco Brasil entre investidores. Em especial, após incertezas sobre condução políticas econômicas. O que acontece? O mercado, depois que rompeu a máxima e todo mundo veio na expectativa, ele começou a andar de lado. Aqui as pessoas não estão ganhando dinheiro. E aí sai essa notícia e todo mundo que comprou lá na máxima vai olhar assim Ah, agora é a culpa do governo tal. Agora é a culpa do ministro tal. Agora é a culpa do... Cara, para de prestar atenção no que as notícias estão fazendo. Ela te induz a comprar mais barato e ela te induz a vender mais caro. Estão metendo medo no mercado agora, falando que é política econômica. Cara, desculpa, todo mundo já sabe o que esperar. Se o governo é bom, se é ruim, não sei. Mas o que acontece é o seguinte. Todo mundo já sabia o que vinha pela frente. Todo mundo já sabia como ia ser. Agora não adianta... Ah, agora a bolsa não está subindo por causa disso. Ah, depois de dois anos de governo, vocês vão descobrir isso agora. Mas o governo estava aí quando a bolsa bateu a máxima histórica. O Lula era presidente quando ela bateu a máxima histórica e essa notícia saiu. Agora as pessoas vêm tentar justificar o péssimo negócio que elas fizeram comprando o topo, comprando o preço mais caro possível, querendo jogar a culpa pro governo. Não estou apoiando o governo, não. Só estou te falando que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ai, Paulo, e você quer dizer que a bolsa não reflete? Claro que reflete. Estou dizendo assim. A decisão de comprar mais caro, de comprar um topo, foi sua. Agora, enquanto as pessoas começam a meter medo, como essa notícia aqui, é o momento com que eu começo a prestar atenção. Aqui eu, sinceramente, acho ainda que caiu pouco. Eu estaria olhando para esse fundo aqui. Mas para você que pensa em tomar uma posição, que pensa em comprar, por exemplo, uma ação como a Petrobras, cara, o lugar de você comprar a Petrobras não é a 40 reais. O lugar de você comprar a Petrobras é melhor a 34. Mas por que não a 16? Você olhava assim, ah, Paulo, ele está de caô, vai voltar a 16 nunca. Cara, engano seu. Engano seu. A Petrobras, quando estava aqui, nesta região, lá em 2020, quando saíram as notícias, ela custava 10 reais. E ela veio custar 3,73. Por que não? Porque você acha que vai permanecer a vida inteira subindo. E a verdade é, a maior parte do tempo o mercado permanece a vida inteira subindo. Só que, em alguns momentos, ele corrige. E quem paga mais caro, assusta na correção. E é por isso que fica difícil ganhar dinheiro. Depois que você masteriza isso, que você entende, cara, você traz isso para o day trade, você vira um cara que tem a capacidade de fazer muito dinheiro. Por quê? Você entendeu a lógica de como funciona qualquer mercado. Você se tornou, de fato, um trader. Tá bom? E você, que não se tornou ainda, de fato, um trader, mas quer aprender e quer fazer bons negócios, se inscreve nesse canal. Todos os links úteis estão na descrição desse vídeo, para você começar a fazer do jeito certo. E começar a ganhar grana, não sendo manipulado pelas notícias. Valeu demais. Eu vou ficando por aqui. Fui. E aí